Olá Márcio do Galo, você está no pós-jogo no canal do Bolivar, Atlético 4, Caracas 0, duas vezes Pedrinho, olha pra vocês verem, Pedrinho duas vezes, né, o Alisson, o Jalviado selechou o dele e o quarto, claro, Hulk, como merecia deixar o quarto fechando a goleada. Vamos falar muito sobre isso, roda a vinheta aí. Daí a vinheta do canal do Bolivar, lembrando que esse pós-jogo tem um oferecimento de KTO, não de odds, tem mais de 18 anos, gosta de fazer uma fezinha ser como eu? Eu gosto. Então se vai, vai de KTO, que é onde a diversão acontece, né, outro apoiador, que ele disse, para o rei do pastel, ninguém é rei por acaso, né, há mais de 30 anos comandando essa vase, é o melhor pastel de BH, do meu irmão Alexandre Fidelis, o grande Xandão, né, vamos sair aqui da Arena BRB, depois de uma vitória dessa, vamos ali na Contorno com o Professor Moraes, onde tudo começou, 30 anos, o melhor pastel de BH. E lembrando também, né, a Bahia, como é bom estar na Bahia, e você pode usufruir e desfrutar de toda a hospitalidade da Rede Tonsírios Residenciais, olha o banner aí, aproxime a câmera, chega no banner e seja um afiliado da Rede Tonsírios Residenciais. São dois resistenciais, na costa do descobrimento, né, nós estamos falando de Porto Seguro, nós estamos falando de Arlo da Ajuda, nós estamos falando de Trancoso, então digita lá, afiliado.portosegurobahia.com.br, né, seja um afiliado da Rede Tonsírio e usufrua de toda a especialidade, como é gostoso estar na Bahia, e na Rede Tonsírio você tem casa, porque é sua casa em tempo de férias. Agora eu falando do jogo, o Atlético fecha a sua participação no Grupo G da Libertadores, com uma vitória 4x0, eu cantei a pedra, 4x0 em cima do caralho, fechando a fase de grupos, o Atlético com 5 vitórias e apenas uma derrota lá em Montevidéu para o time do Peharol. Tá bom, querido? Estamos fazendo um pós-jogo aqui, pode dar uma palavrinha aqui, como é que você chama? Cleito. Cleito. E aí, Galo? Muito obrigado. Galo mereceu, vitória merecida, Hulk mereceu o gol, está batalhando muito, obrigado por tudo e aqui é Galo. E como ele tentou esse gol hoje, né? Bola na trave. Bola na trave, último jogo também, três bolas na trave, mas hoje foi merecido. Gol do Galo, gol do Hulk, Galo campeão. Galo campeão. Saudações, Alvinegras. Obrigado por participar do pós-jogo do canal do Bolivar. Obrigado, Bolivar. Até mais. Saudações, Alvinegras. Está aí a massa do Galo filmando, a massa satisfeita, né? O Galo ganhou de 4x0, obrigado, mas é aquele só, né? Tá bom, rapaziada? E a gente fazer esse pós-jogo aqui, uma vitória importante. O Atlético vinha de duas derrotas na Copa do Brasil, 2x0 diante para o esporte, 1x0 para o esporte, 2x0 lá em Montevidéu, diante do Peharol, né? E o Atlético retomou o caminho das vitórias. Um adversário que a gente sabia não ia impor tanta dificuldade assim. O Atlético estreou nessa Libertadores 2024, ganhando por 4x1 do próprio Caracas lá na Venezuela. Caracas também foi goleado, fez apenas um ponto quando empatou com o Rosário em 1x1. E o Atlético com cinco vitórias, então confirma a classificação no Grupo G em primeiro lugar e chega a 15 pontos. Agora vamos ver como é que vai ser a situação? Talheres, River Plate, o próprio Palmeiras, né? Mas o importante é que a primeira missão foi cumprida. Atlético primeiro lugar do Grupo G da Libertadores e aí agora vamos para as oitavas de final. Aí começa um novo campeonato, aí tem o sorteio e o Atlético vai pegar o segundo colocado de algum grupo, né? Mas em Libertadores, a gente sabe, é sempre pedreira, não dá para escolher adversário. O Atlético é um time muito bem montado, né? Pelo Gabi Milito, que hoje aproveitou que muita gente estava pendurada, né? E montou um Atlético totalmente diferente, dando oportunidade para aqueles jogadores que não vinham jogando. Para a gente não atrapalhar a turma, Peter que cuida do canal do Bolivar, do Marte, vamos saindo, vamos conversando, até para liberar o pessoal. Estamos aqui na Arena MRV, exatamente nove horas e quinze minutos, né? Como está confortável a Arena. Obrigado, rapaziada, pela compreensão. Vamos saindo que nós vamos pegando a palavra da turma. Um abraço, obrigado. Veio, saudações ao Vinegas. Obrigado, bom trabalho para vocês. Então, vamos saindo para cá. Nós estamos no Interless, só pegar a palavrinha da turma que ainda está celebrando a vitória do Atlético. Como é que você chama? Lucas. Lucas. E aí, Lu, 4x0, agora o último gol tinha que ser do Hulk, né? Rapaz do céu. Como ele perseguiu, né? Não, ele estava precisando, não estava? Estava. Tirar a casica dele. Já tinha nove, dez jogos que não marcava. Aquele gol que ele errou ali de cavadinho ali, depois de 2021 era caixa. E aquele na trave também, né, Lu? Pelo amor de Deus, cara. O juiz só esperou o gol dele para terminar o jogo aí. Exatamente. Fechou uma chave de ouro. E até o Pedrinho fez dois, o Pedrinho que não estava tendo oportunidade. Chegado meu falou assim, não é possível que eu vou vir aqui para assistir o Pedrinho fazer gol. Você vai assistir dois gols dele. E assistiu um do Alisson também, que é prata da casa e fez um bolasso. Bolasso do Alisson. Bolasso do Alisson. O Atlético retoma o caminho das vitórias, né, Lucas? Retoma. E chega com tudo na segunda fase, né? Exatamente. Confiança lá em cima. Eu só acho que está atrapalhando o Galo aí. Esse muito tempo aí sem jogar, o Galo acho que perdeu o ritmo um pouquinho. Mas vai voltar. Vai voltar. O menino vai colocar a turma na ponta dos cascos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Estamos com tudo aí na segunda fase. Deixa eu pegar a palavra da turma aqui. Obrigado, meu Lucas. Como é que você chama? Claro. Vamos chegando para lá. Como é que você chama? Cacá. Cacá. Tem nome de jogador, inclusive. E aí, Cacá, o que você achou? Uma vitória importante, o Atlético terminando a fase de grupo com 15 pontos, né? Muito importante. Agora é para cima. Vamos para a segunda fase e agora é só gol e é Galo campeão do Betadores. É, e o Hulk, eu estava falando com o Lucas, merecia deixar o dedo porque ele já tinha tentado de cavadinha, bola na trave e vem perseguindo já dez jogos e é um jogador extra sério, né? Não, o Hulk é a nossa prata da casa aqui. A gente vai sempre nele, a unidade em cima dele porque ele é o nosso cara, velho. Ele é o Hulk, 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 Hulk. Exatamente. Como é que você chama, irmão? Igor. Igor. E aí? Igor Rabela. Como é que você chama o nosso galo, Igor? O nosso galo voltou e caminhou agora o caminho das vitórias de novo. É isso aí. Vamos nas oitavas com tudo. O Hulk hoje lavou a alma, é o nosso ídolo. Vamos para as oitavas e nós somos favoritos. Nós vamos ser campeão da Libertadores esse ano. Amém, amém, Igor. Agora me fala uma coisa. Milito aproveitou, tinha muita gente pendurada. Vamos andando para lá para liberar, rapaziada. Obrigado pela compreensão. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Mas hoje rodou a turma, né? Botou a rapaziada para jogar, né? Rodou a turma, apesar de muito tempo sem jogos, é, tem que rodar o elenco para testar também, né? Igual testou o Palácio hoje, estreou em casa com o apoio da torcida. O galo vem forte para a Libertadores, vamos com o pé no chão, não ganhamos nada ainda, mas nós somos favoritos. O Palácio tinha entrado no último jogo, mas tinha sido muito rápido. Hoje ele teve um pouquinho mais de tempo, né? Você acha que deu para ver o Palácio? Vai nos ajudar? O que que você achou? Não, vai nos ajudar. Ainda não deu para ver, eu acho que hoje ele entrou um pouco ansioso, querendo mostrar serviço para a torcida, mas vamos apostar nele, vamos apostar, vamos dar crédito que vai dar tudo certo. É isso aí. Obrigado, Igor. E saudações ao Vinegras, efusivas. Obrigado por participar do pós-jogo do canal do Bolivar. Obrigado. Valeu. Deixa eu pegar a palavrinha com ele também. Obrigado, Igor. Como é que você chama? Luciano. Luciano, você está no pós-jogo do canal do Bolivar, 4x0. É sempre uma vitória importante, mesmo o adversário não impondo tanta dificuldade assim, né, Luciano? É, Bolivar, o time, do Caracas, a gente pode tomar como referência não, porque é um time bem apático, né? Sim. Em relação aos times da Libertadores. Mas é um sonho, cara. Vê agora o Bernardo voltando para o Atlético Mineiro, vai o Milito, cara, essa substituição aí de colocar o Igor Abelo, o Fux adiantado, isso aí mostra a capacidade técnica que ele tem. Exato. E hoje ele rodou mesmo o elenco, né? Você está falando do Igor Abelo, mas também entrou depois no segundo tempo o Igor Gomes, deu uma oportunidade para o Palácio, igual nós falamos. Enfim, Alisson começou jogando, Cadu começou jogando, um time totalmente diferente. Mariano na lateral direita, né? Então, realmente, ele valorizando o elenco e dando oportunidade para todo mundo. É, o Milito é o melhor treinador do Brasil hoje, né? E o gol do Alisson, que ele gol de primeira, foi sensacional. Espetacular. Espetacular. É bom ver um prata da casa vencendo com a camisa do Atlético, né? Virando, né, Luciano? Com certeza, tem tudo para dar certo aí, né? O Galo, há muito tempo, colocava essa rapaziada da base e agora, com o Milito, né? A gente vê aí quem vem, o Rômulo, né? O Alisson agora, tem tudo para dar certo. É o melhor treinador do Brasil e discutivelmente. Eu acho também. E vamos para mais. Um abraço forte, fraterno e alvinego. Obrigado, Bolivar. Prazer em conversar contigo, com a equipe. Obrigado, prazer a todos nós. Obrigado por participar do pós-jogo do canal do Bolivar. Obrigado você, Bolivar. Muito obrigado. Deixa eu pegar a palavra do Leonel. Vem cá! Fala o seu nome aqui. Eu já sei, mas fala para a torcida, pessoal. Leonel. Leonel, pois é. Seu pai me falou que você joga no galo, que você está todo vestido de galo. Sim. Quantos anos você tem? Cinco. Cinco anos. E o que você achou dessa vitória do galo, Leonel? Legal. Legal, né? É a primeira vez na Arena MRV? Ficou bonita, não ficou? Sim. E é, a massa do galo cantando. É legal, é gostoso, né? Sim. Bacana demais. Manda um grito de galo para a turma que está te assistindo. Galo! Galo! Valeu, que Deus te abençoe. Galo! Que bacana. Fala, fala, obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo carinho desde o início. Que bacana, né? É muito gostoso, né? Geração em geração, né? O galo tem que nascer no berço e continuar no estádio. É o famoso uma vez até morrer, né? Isso. Olha lá, está indo embora sozinho. Vem cá, Leonel! Está em casa, né? Isso aí, está em casa. Muito bem. Está na casa do galo. Todo dia vem lá do apartamento. Fala lá, casa do galo, papai. Olha lá, casa do galo. Hoje vem na casa do galo, né, Leonel? Isso aí. Galo! Você sabe que eu estou sentindo a mesma emoção porque eu estou tendo o prazer de estar com o meu caçulo aqui. Ah, é? Você falou. Bacana. É um prazer, Leonel aí conhecer na Arena MRV. É realmente um espetáculo, a casa nova do Atlético, né? Não, eu não me canso de vir. Vim aqui já várias vezes e toda vez parece que é a primeira vez. Ainda mais com a vitória dessa, hein? 4x0. E é o que eu falei, o Hulk merecia a última bola do jogo. Merecia, nossa! Você acredita que os dois primeiros não vi porque eu fui pegar aí no colo? Aham. Aí a gente já foi pulando e gritando gol. Não viu não, mas foi. Os outros, vocês viram. Ele viu. Enquanto foi do Hulk, então ele... Uh! 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 Né, Leonel? Isso aí! Galo! Galo! O primeiro do Pedrinho, o segundo do Alisson, prata da casa e os dois por assistência do Scarpa, né? Vem jogando muita bola desde que o Melito chegou. Sim, o Scarpa, sim. Final Menal, a categoria dele é arredonda. Agora vai vir o Bernal, então aí vai ser um espetáculo. É. O Bambino de Ouro. E o Pedrinho fez o gol, hein, gente? Quem criticou o Pedrinho uma vez, criticou duas, três, mas hoje ele fez aqui na nossa casa pra ajudar, colaborou, jogou muito também. Gostei, todo mundo jogou bem. E assim, o Galo tem tudo, tá na mão do Galo pra jogar os segundos jogos em casa. Ele não precisa ser o primeiro, não. Aqui a gente resolve, aqui é Galo. Sempre, sempre. Muito obrigado. Obrigado e parabéns pelo Leonel, de geração em geração. Valeu, viu, Leonel? Felizes são aqueles que têm o Galo no coração. Que Deus te abençoe. Viu? Amém! Amém! Valeu! Alô! Alô! Você tá bom? Não, mano... Eu tenho a sua representação lá na Alterosa, falou? Ah, eu que agradeço, cara. Como é que você chama? Rony. Rony. Ué, eu que agradeço, Rony. Você acompanha desde lá? Lógico, desde 1997, lá na Alterosa Esporte. É. Tive o prazer e a honra de passar pela bancada democrática a partir de 2005 até 2008, junto com o Dudu, junto com o Dadá Maravilha. E a gente procura falar sempre com muita responsabilidade, mas com muita paixão, né? Porque o Galo é paixão, né? E com representação máxima de você é top. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho. Tá aí a massa do Galo. Muito obrigado. Dá uma opinião feminina aqui, ué. Como é que você chama? A opinião feminina é sempre importante. É, Stephanie. Como é que você chama? E Stephanie. E Stephanie. E o Galo ganhou, Stephanie? O Galo ganhou e foi bonito demais. O Hulk mereceu. Eu acho que o Hulk hoje também... Eu acho que ele levou pra casa quem ele merecia hoje. Foi muito bonito. Ele tentou o tempo todo, né, Stephanie? O tempo todo. Eu gravei aquelas faltas tudo que teve. Ele jogou só na trave e ele mereceu. Levou. Tentou uma de cavadinha. Pois é. Foi muito emocionante. Muito emocionante. Você já tinha vindo antes na arena? Na primeira vez. Eu só ia no Mineirão. Agora também. Primeira vez na... A gente ia de Matuzinhos. Ó, que legal. Tá aqui pertinho. E o que você achou da arena? Tá doido. Muito bom demais. Voltarei sempre o possível. Obrigado. Viu, Stephanie? É quente. Com Deus. Volte sempre. Eu gostei. Valeu, querido. Um abraço. Muito obrigado pelo carinho. Então vamos chegando pra cá pra liberar a turma. Pra Esplanada. Pois é. Vamos pegando a Esplanada. Obrigado pelo trabalho. Vamos chegando pra cá. E o Galo ganhou. Né? E o Galo ganhou. É, Galo! Então estamos saindo. Então, gente. Quer dar uma palavrinha? Dá uma palavrinha com a gente. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mano. Vai mexer com a gente aqui, mano. Tá trabalhando? Claro que sim, mano. Pra brilhantar. Fala, querido. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Vamos esperá-la aqui. Vem cá. Faz a gentileza. Só pegar a palavrinha. Tô liberando. Que simpatia. Como é que você chama? Eu chamo Brenda. Brenda? Isso, Brenda. Ô, Brenda, você tava trabalhando. Obrigado primeiro por nos ajudar aqui, né? Pra nossa casa ficar confortável. Atleticana desde quando, Brenda? Desde quando eu nasci. Que é isso? É desde sempre. Desde sempre. Desde 1997. E como é que você faz pra acompanhar o Galo? Que você tá aqui atenta, trabalhando, né? Só escutando o grito da galera mesmo. A gente comemora junto e pronto. E felizes são aqueles que tem o Galo no coração, né, Brenda? Exatamente. Galo na veia. O Hulk perseguiu o gol o tempo todo. Tentou bola na trave, tentou de cavadinha, tentou de tudo quanto é jeito. Mas no final saiu, foi premiado. É um jogador muito especial, né, Brenda? Ele é. Ele leva o Galo na raça. É. Isso mesmo. É. Obrigado por participar do pós-jogo do Canal do Bolivar. Tá bom. De nada. A casa ficou bonita, não ficou? Ficou uma gracinha. Muito bom. Saudações, Alvinegras, Brenda. Saudações, Alvinegras. Muito obrigado pelo carinho. De nada. Tá? Obrigado. Tchau, tchau. Canal do Bolivar. Tá? Obrigado, Brenda. Obrigado, gente. Bom trabalho. Valeu, querido. Obrigado, gente. Obrigado, querido. Então, estamos passando aqui, já na dispersão. A rapaziada é sempre muito atenciosa conosco aqui. Acabamos de passar ali pela região dos bares. Como eu falei, estamos aqui no Interleste, né? E sempre os restaurantes aqui. Eu sempre adoro frisar, mas como a gente estava conversando, eu não mostrei, mas Dona Alice, em homenagem a Dona Alice Neves, nossa madrinha, né? Bordou a primeira bandeira, a primeira torcida feminina do Galo. Agora aqui nós vamos pegar alguns lances de rampa e vamos descer. Mas agora não tem pressa que a rapaziada já está lá, o pessoal saindo e dispersando. A verdade, o mais importante é que o Atlético ganhou, o Galo ganhou, 4 a 0. Melito, que montou um time totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? Até em função de alguns jogadores pendurados, 4 jogadores pendurados, né? Então, ele entrou com o Everson, entrou com o Mariano em vez do Saraver, que estava pendurado, né? Entrou com o Fux, entrou com o Arana, no meio batalha, entrou também com o Zarate. Pedrinho, né? Pedrinho ganhou uma oportunidade. Ganhou de 4, olha lá. É a alegria da massa, né? É a alegria da massa. Ficou de bom tamanho, não ficou, gente? Ficou legal, né? Ficou melhor, né? Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos pra mais, né? Vamos pra mais. Valmet, você chama? Rander. Rander. E aí, Rander, um 4 a 0, podia ser mais, podia, mas é aquela história. Quem não agradece um pouco, não agradece muito. Verdade, verdade. Tá ótimo. Mesmo o Hulk perdendo dois, deixou o dele. Ótimo. Tá ótimo. É. E o Melito montou um time totalmente diferente, é isso que eu vinha falando, porque tinham os jogadores pendurados, né? E é uma oportunidade. Tá bom, Guilherme? Você tá bom na Santa Paz? Prazer é todo meu. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. E aí, ele colocou um time totalmente diferente, né? Mas o time deu conta do recado, parecia um ataque contra a defesa. Exatamente. Ataque contra a defesa. Foi o tempo todo isso. E ainda mais com a expulsão do goleiro no comecinho do jogo, né? No comecinho do jogo, né? Aquele lance ali, eu não tinha chegado ainda, confesso. Belo Horizonte tá com um trânsito horroroso, né? Vocês chegaram a tempo de ver logo desde o começo? Chegamos. Chegamos lá atrás. E ali, naquele lance ali, que foi o VAR que chamou a atenção, né? E aí, o VAR acabou chamando o juiz. O goleiro era o último lance, né? Era o último homem e acabou sendo expulso ali, né? Exato. Exato. Foi desse jeito mesmo. O goleiro era o último homem. O juiz não deu. Quando a bola parou, o VAR chamou e expulsou o goleiro. E quase saiu o gol ali já. Quase saiu o gol. O Hulk bate muito bem, o goleiro defende, ela vai na trave. Na trave, exato. É. Bateu excelente, trave. Mas o resultado foi ótimo. 4 a 0, bom resultado. Bom resultado. Muitíssimo obrigado por participar do pós-jogo do Canal do Bolivar. Tá joia. Vão com Deus. Vão com Deus. Muito obrigado. Saudações, alvinegras. Tá aí a massa do Galo, descendo as rampas aqui, né? Nessa arena. MRV, como é confortável a casa do Galo, né? Como é confortável a casa do Galo. E é isso que eu vinha falando. Então, o Atlético entrou muito modificado e o Cabo Bileto dando a oportunidade para vários jogadores. É o caso do Pedrinho, né? Que entrou como titular. Não me lembro a última vez que o Pedrinho entrou como titular, né? E teve uma atuação destacada. Dois gols. Como não? O primeiro, inclusive, com uma assistência do Skaba, que viria assistir de novo, né? Aí, dessa vez, para o jovem Alisson também deixar o dele. Aliás, um golaço, né? A massa vibrou bastante. Depois, Pedrinho voltaria a fazer novamente. Com um tirambaço. Um chute do meio da rua fazendo Atlético 3x0. O Atlético continuou criando. Continuou em cima. É aquilo que eu falei, né? É aquele jogo de ataque contra defesa. Mas não poderia terminar sem a cereja do bolo. Hulk! Como perseguiu o Hulk? Como joga bola o Hulk? Teve a oportunidade com bola na trave? Teve a oportunidade tentando fazer de cavadinha? Teve a oportunidade batendo da rua, do meio da rua? Né? E a bola parecia que não ia entrar. A bola saía, a bola batia na trave. A bola... Um abraço, gente. Obrigado. Então, vamos liberar na turma. Agradecendo sempre a compreensão do pessoal que está trabalhando. Bom descanso para a turma. Muito obrigado. Obrigado, querido. E aí, o Hulk, dando números finais, numa jogada individual, né? Que ele vai trazendo para dentro, vai trazendo para dentro. E aí, ele bate firme. Bate de perna canhota para fazer mais um gol com a camisa do Atlético. Vamos andando um pouquinho mais para cá, Peter? Para a gente pegar um pouquinho mais de luz. Resultado, então. Atlético 4, Caracas 0, Caracas da Venezuela. O Caracas acaba, né? Já não tinha mais chances. Apenas um ponto. E o Atlético finalizando essa fase de grupo da Libertadores. Com cinco vitórias e uma derrota. Né? Quinze pontos no grupo G. Será que vai dar a classificação geral? Vamos ter que aguardar. Mas fizemos a nossa parte. Classificamos em primeiro do grupo G. Sem maiores dificuldades. E o Atlético, agora, vai esperar o sorteio. Para ver, tá bom, querido? Bom trabalho. E para saber quem será o adversário nessa Libertadores 2024. Estamos aqui saindo já, agora, na esplanada, né? Olha lá, a turma comprando o copo do jogo. Os copos oficiais do jogo. Olha lá, que bacana. O Alvo, tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bem, gente? Boa noite. Olha lá. Estão adquirindo o copo do jogo. É uma lembrança importante, legal. O Álvaro Damião, inclusive, quero agradecer o Álvaro. Porque no jogo contra o esporte, dia 30 de abril, o Álvaro me ofereceu um copo atlético esporte aqui na Arena MRV. Um abraço, valeu, um abração para vocês. Um abraço, tchau, tchau. Então, está a turma adquirindo. Agora, como está linda a nossa Arena MRV, né? Saindo na esplanada, a nossa, como quem disse, infantaria, trabalhando, posicionada já. Mas o importante é que o Atlético venceu, e venceu bem, né? Inclusive, eu acertei o placar, está aí, acertei o placar, né? Na live de ontem, segunda-feira, do canal do Bolivar com o canal Breno Galante, eu falei 4x0. É só buscar lá, né? E toda segunda-feira tem essa tabelinha aqui, muito me honra, do canal do Bolivar com o canal do Breno Galante. Se você está nesse pós-jogo e ainda não é inscrito no canal do Bolivar, faça a sua inscrição, ative as notificações. Vem muita coisa bacana por aí. Os podcasts da segunda temporada estão sendo gravados no Bar do Solomão. Eu tenho mania de falar, mas é com muito carinho que eu fiquei muito honrado, posso dizer até emocionado. Recebemos o presidente Sérgio Coelho, no Bar do Solomão, né? O mestre Roberto Abras, o Euler Filho do Vento, além de vários amigos da imprensa mineira. Então vale muito a pena, a segunda temporada está muito bacana e a partir de junho você acompanha tudo com exclusividade, esses bate-papos, né? Sempre na parceria, na segunda temporada, com o Tiago Fernandes. A primeira temporada com o Mamed Filho, querido jornalista Mamed Filho, que está no desafio profissional lá em Malta, mandando um abração para o grande Mamed. E nessa segunda temporada, com muita honra, temos Tiago Fernandes, né? Batendo uma prosa e recebendo lá várias personalidades, vários amigos para falar sobre o futebol, falar sobre Minas, falar sobre a vida, falar sobre o Galo, né? Quero registrar também que esse jogo, o Atlético 4 e Pearol, Pearol, Caracas 0, né? Tivemos aqui na arquibancada do estádio o campeão da Copa Libertadores da América de Futsal, o Magnus Futsal, o campeoníssimo Magnus Futsal. E não é campeão à toa, é porque é dirigido pelo grande presida, aqui eu mando um abraço, Felipe Drummond. Então, o nome do Felipe Drummond, eu parabenizo o Magnus de Sorocaba por mais essa conquista da Libertadores. Campeoníssimo, que trabalho fantástico, o nosso capítulo Rodrigo, né? O Mr. Ricardo e é o Magnus Futsal trazendo essa conquista da Libertadores para o Brasil. Então, eu fiquei muito feliz de ver a camisa laranja do cachorrão do tradicional Magnus Futsal aqui na nossa Arena MRV. Olha, por coincidência, nós estamos falando aqui, estou com a sensação que a turma do Magnus está ali. Pelo menos tem uma camisa do Magnus ali. Deixa eu ver aqui, porque pode ser que seja, a turma está ali aglomerando ali. Então, pode ser que realmente seja a turma do Magnus Futsal. Então, estava falando justamente agora, vamos pegar a palavra aqui, eu estou achando que é o charuto. Olha o capítulo aí, olha o capítulo aí, olha aqui, olha o capitão, aqui é campeão da Libertadores. Estava falando com vocês agora, primeiro parabéns por mais uma conquista. O presida está aí? O Felipe não veio, Salvador não veio. O Felipe não veio. Pegamos o ônibus e viemos embora. Chegamos ontem, 10 horas da noite, a gente tem dois jogos aqui. Copa do Brasil amanhã e no final de semana, o brasileiro. Amanhã é contra quem, Gabriel? Contra o Minas, dois jogos contra o Minas. A gente pega o jogo da volta. Agora, que trabalho fantástico do Felipe. Você como capitão, há quanto tempo capitão do Magnus Futsal, campeão da Libertadores agora? Desde quando nasceu, né? Dez anos, a gente completou dez anos esse ano e com o título da Libertadores, então a gente está muito feliz. Eu estava registrando a presença de vocês aqui, porque eu vi no post do Atlético e eu falei que eu tive o prazer de estar em Sorocaba, que eu estava lá com a Federação Francesa de Futebol, tivemos, inclusive naquela sua quadra lá, como é que está? Capitão, claro. É, depois da pandemia a gente fechou a quadra, infelizmente, mas Sorocaba está cada dia mais crescendo, entrando na boca do povo, né? É, graças ao nosso time, então a gente está muito feliz. Te espero lá de novo, então, pô. Pois é, que trabalho fantástico que é feito lá em Sorocaba, um trabalho de excelência do Magnus Futsal. É o cachorrão, campeão da Libertadores. Vamos ver se o Galo não faz um time aí, né, cara? Pois é. O Galo já teve grandes jogadores aqui, já foi campeão. Tem muito a tradição também. Ah, a torcida do Galo ama o Futsal também, tenho certeza disso. Mas quem sabe o Galo volte aí uma vez no piso do nosso alho que a gente fala, né? Então a gente está muito feliz, eu estou muito feliz hoje de conhecer ali na MRV, um lugar fantástico. E a diretora do Galo deu uma moral fantástica para nós também, isso eu tenho que agradecer. Nós que temos que agradecer, tem os campeões da Libertadores Futsal. Onde que tem aquela empada maravilhosa lá em Sorocaba, lá? Na padaria real, pô. A padaria é a melhor empada do mundo, assim como é o melhor futebol de salão da América do Sul e do mundo também. Quantas vezes campeão tem continitual? Três mundiais e a segunda Libertadores agora. E a segunda Libertadores e brasileiro? Brasileiro tem mais duas. Mais duas. O time está bem, dez anos aí já ganhou tudo, pô. Transmita meu abraço ao nosso capítulo e a todos lá. Nosso capítulo não, nosso presídio. Capítulo é você, você lembra do Drummond? Felipe vai ficar feliz. Eu vou ficar muito feliz também que meu abraço chegue até ele. Grande abraço. Um abraço. Valeu, muitíssimo obrigado. Está aí o capitão. Está aí o capitão, campeão da Libertadores, campeão de futsal da Libertadores, comandando o Magnus Futsal. Uma ótima coincidência porque a gente estava falando justamente sobre isso e é realmente um trabalho de excelência comandado pelo presidente Felipe Drummond. Eu acho que é isso que a gente tinha por aqui. Estamos aqui com esse escudo maravilhoso e o Galo ganhou 4 a 0. Sempre ganha, né? Sempre ganha. Dá uma palavrinha aqui para a gente aqui, querido. Dá uma palavrinha aqui para a gente fechar o pós-jogo. Como é que você chama mesmo? Fábio. Fábio. Ô, Fábio, pode trazer o Galo agora a cereja do bolo com aquele gol do Hulk, né? Merecia, né? Ele estava esperando, ele tentou várias vezes, fez aquela cavadinha linda que muita gente ainda cornetou. Pô, faz isso, faz aquilo. Mas quando dá certo, é uau, que golaço. E seria mesmo. Mas ele guardou para o final, puxou para a esquerda, puxou para a esquerda. Ficou mais um, tirou dois, bateu no cantinho, finalizando, acabando no apagar das luzes. Fantástico. O Hulk é o cara, né? É o cara. Merecia, né? Merecia. Perseguido, perseguia esse gol. Já tinha nove jogos, outros três jogos que não marcavam. O Galo é o time que tem mais gols na carreira, né? Carlinhos do Galo. E esse merecia, porque depois que ele perdeu um, ele chutou a placa ali. Como que ele diz? O homem ficou nervoso, a coisa deu certo. Só faz quem tenta, né? Exatamente. Foi demais, querido. Bom te ver aqui também. Bom te ver. Você é um atleticano que representa a massa, um cara do caralho. Pode falar do caralho? Claro. Do caralho mesmo. Porra. E aqui é Galo. Caralho. Sempre. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Para nós. Obrigado. Vamos, Galo. Valeu. 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 Valeu, meu irmão. Valeu. Dá uma palavrinha aqui, o que vocês acharam? Cara, o Galo agora é campeão lá da Libertadores. Pode contar isso aí, jaeira. Embalou, já era. Agora ninguém segura a gente mais. Ninguém segura mais. Qual é que você chama o nosso Galo? Eu chamo Patrícia. O Galo é o meu amor. Patrícia. Eu chamo Patrícia, meu filho. Obrigado. Qual é que você chama o Galo? O Galo é o Galo? O Galo é o Galo. O Galo é o Galo. É uma vez até morrer, né? Até morrer, meu irmão. Bom te ver. Qual é que você chama? Um bom te ver também. Daniel Galo 2. Daniel Galo 2. Vitória importante. Primeiro no Grupo G. E agora começa outro campeonato. Tem imagem aí? Tem imagem. Tem imagem? Tem. Top, velho. Tá no canal do Bolivar. Top, velho. Só de botar lá no Pajou. Parabéns pelo trabalho, velho. Valeu. Muito obrigado. Valeu, velho. Valeu. Muito obrigado. Sempre. Claro que sim. Vamos com Deus. Obrigado. Então nós vamos terminar aqui com esse de fundo aqui. Agora não. Agora não tem como terminar, né? Agora não vai ter como terminar porque aí aparece um amigo, uma lenda que eu estimo muito. Meu vereador! Ô, meu! Não são... Você tá bom? Tudo bem? Vou segurar. Ô, velho! Beleza, velho? Beleza, velho? Uma bandeira do Clube Atlético Mineiro. Beleza, Bel? Beleza, de 4 a 0, né? 4 a 0. E o Hulk merecia fazer esse 4 de bola. Hoje de manhã eu falei com ele, ó. Falei, ó. Hoje sai o seu. Deixa comigo. Exato. De peso, pô. De peso. Primeiro ele deu aquela bicuda ali na placa de publicidade que a bola não tava entrando. Mas faz e é assim, né, Bel? É. É assim. Agora eu tenho certeza que a coisa vai. Vai firme, né? Já fluiu. Agora a próxima vai errar. Mas não é lá dentro. Que satisfação, hein, viu? Satisfação toda minha. E você? Graças a Deus, Bel. Tamo lá no Bate Salomão fazendo os podcasts. O bom ser que nos deu a honra de participar da primeira temporada, né, Bel? É, cara. Eu acompanhei lá vocês, o Reinaldo, né? Exato. O Chico Maia, cara. Saudade dele. O Chico Maia gravou com a gente. Se você encontrar aqui, dou um abraço dele. Claro que sim. Entendeu? Cansamos de viajar, viajar junto, fazer as viagens, né? Europa, interior de Minas, os dois com o Chico Maia. Fiquei satisfeito de ver. É. Vai uma hora após a gente lá no Salomão. Olha, lembra pra gente, quantos anos de atlético? Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco anos ali, né, lá dentro. Graças a Deus. É. Eu só tenho gratidão. Eu sei. Agradecer. Eu sei. É o famoso, só agradecer, nada é reclamar. E o Galo é sempre eterno, né, Bel? E você tem vindo acompanhar. Isso é muito bacana, né? Todo jogo. Todo jogo eu tô aqui. Sabe, ô, o Reinaldo, todo jogo eu tô aqui. E aí sim, você tá vendo o pessoal arraçando. O pessoal quer ir embora, o pessoal quer tirar foto, quer conversar comigo. Claro que eu sou a cara do Galo. Mas é. Entendeu? Então, isso aí, a hora pra você ver. A segurança. Já falaram, já ficaram meus amigos. Você não vai, já sigam assim, vai demorar hoje não, né? Mas não, não vou demorar. É porque todo mundo que te vê quer dar um abraço, quer tirar uma foto. Você transmite um carinho, uma atleticalidade muito genuína. Cinquenta e cinco anos de serviços bons prestados ao nosso Galo. Você sabe que eu também sou seu fã, né? É lógico, eu sei disso. É o Galo, o Galo é isso aí, né? Amizade de todo mundo, é uma família. É o que eu falo, atleticano, todo mundo, nós somos uma família atleticano. É isso. Entendeu? Então, eu carrego no peito e você também nesse peito aí. Exatamente. Prazer em vê-lo, Bel. Prazer em ver. O Galo é o Galo. E aproveitou pra conhecer a Arena MRV, né, Galo? O que você achou? Melhor arena que eu vi da minha vida. Lá na Europa não tem coisa assim. Já tô meio cansado por causa do fuso horário. Mas foi muito bom. É que prazer rever o meu pai também. É isso. Foi emocionante. Pra mim é um prazer absoluto. Tá com você numa noite de vitória e ainda que fosse derrota, na nossa nova casa, Galo. Casa do Galo mesmo. Bom de sempre. Que Deus te abençoe. É, sim. Viu? Te amo. Eu também, pai. Daí o Gabi, né, não poderia terminar esse pós-jogo sem falar da minha alegria e o coração. Naturalmente, fica cheio de ter os filhos perto de mim. E eu acho que é isso. Se tá tudo dito, a partir das oitavas a gente começa um novo campeonato. Lembrando que esse pós-jogo do Canal do Bolivar tem um oferecimento. Tá aí, ó. É Cateó. É meu de ódio, né? Tem mais de 18 anos. Gosta de fazer essa fezinha assim como eu gosto. Mas sempre com responsabilidade. É pra brincar. É 10 reais, é 20 reais, é 30 reais. É pra brincar, é pra divertir. Agora, se vai, se gosta, vai de Cateó. Ó, que é onde a diversão acontece. Né? Agora, se você tá saindo de qualquer lugar da cidade agora, né? Agora são exatamente, por exemplo, 9 horas e 45 minutos. Nós somos no Rei do Pastel. Claro, porque o Rei do Pastel tem 6 unidades. Cada esquina dessa vassa ali, claro que tem o Rei do Pastel. O Alexandre Fidesz, o Grande Xandão, comanda essa vassa há mais de 30 anos. É o melhor pastel de BH. E aquilo que eu falo, ninguém é rei por acaso. Hoje eu estive lá com o Gabi. O Gabi comeu uma coxinha de frango e um pastel de carne. Eu comi um pastel de carne que não pode faltar e uma espirra de frango. Maravilhoso. Foi um almoço. Tomei um caldo de cana e ele tomou um guaraná zero. Mas que delícia. Lembrando que o Rei do Pastel fica aberto de manhã, de tarde, à noite e também de madrugada. Então, o Rei do Pastel é o melhor pastel de BH há 30 anos da sua vassa. E da Bahia, eu não posso deixar de falar. Porque quando a gente chega na Bahia, faz assim, o sorriso se abre. Então, procure saber. Olhe o banner aqui. Aproxime a câmera. Saiba os benefícios de ser um afiliado da Rede Tonziro. É sua casa em tempo de férias. São 12 residenciais no sul da Bahia, na Costa do Descobrimento, com todo o conforto, com toda a hospitalidade que só os residenciais da Rede Tonziro têm. Então, clica aqui, aproxime a câmera desse banner e fique por dentro dos benefícios de ser um afiliado e usufruir desse paraíso. É, de fato, um paraíso. Nós estamos falando de Porto Seguro, nós estamos falando de Arraial da Ajuda, nós estamos falando de Trancoso, nós estamos falando da Bahia, nós estamos falando de um paraíso que você pode usufruir com toda a hospitalidade da Rede Tonziro residenciais. Então, acho que é isso. Está tudo dito. Não deixe de entrar e fazer, então, e ficar por dentro dos benefícios de ser um afiliado da Rede Tonziro residenciais. Um grande abraço ao meu irmão Renatinho, seu Toninho e toda a família que sempre acolhe a gente com muito carinho lá na Bahia. Então, é isso. Atlético 4, Caracas 0, Atlético classificado no Grupo G, com 5 vitórias, apenas uma derrota, com 15 pontos. E agora começa o novo campeonato. Está tudo dito. Atrás de morro, vem morro. A infantaria já está empurrando aqui, como quem disse, e a gente precisa terminar. Está legal? Valeu, galo. 4 a 0. Felizes são aqueles que têm o galo no coração. Atrás de morro, vem morro. Um abração fraternal e alvinegro. Valeu.